Apolo! Bola pra cá, o Yonge! Quem quer batalha boa, vai gritar o quê? Só que! 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 Já vai lá pra cima, todo mundo que gritou. É as duas, certo? É as duas, certo? É as duas! Solta o beat, DG! Solta o beat, DG! Solta o beat, DG, né? Solta o beat, DG, né? Ejeitado! Vem, levanta a mão aí, meu lá! Vem, levanta a mão aí, tio! Cês tão amostro! Cês tão comigo de novo isso! Toda vez é isso! É o ciclo vicioso! O beat começou, a mão levantou! Levanta a mão! Vem, vem! 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 Vem geral com a mão pra cima, vem! 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 Uou! 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 Vem! A seletiva regional, quem será que vai ganhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! A seletiva regional, só uma estrela vai brigar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Vem pequenos! Tudo pela arte! Eu disse tudo pela arte! Eu disse tudo pela arte! Tudo pela arte! Tudo pela arte! Hão, levanta e's cara em Pê! So... Vem, pulou! Vou! 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 Último suspiro, mesmo com a melhor arma você vai errar o tiro E mesmo eu com canela seca na cintura Eu provo que eu causo sua dor e sua tortura Porque sua rima não é pura, não tá na cultura Se vem bater de frente eu só te deixo rupturas Mas não é uma arte abstrata Isso é arte de hip hop e a essência fica bombata Eu sei que você tá de norte e france Mas sua rima que ela é fake se pá parece com lace Porque você não virou inimigo É melhor esconder a cara da norte Antes de trombar comigo Porque eu entendo bem dessa blusa Vai nadar numa piscina de ratos que nem Cazuza Mas só que o seu fim não vai ser breve Tá de norte e france, hoje eu vou enterrar o japonês na neve É, você vai enterrar o japonês na neve Mas o seu fim nessa batalha vai ser breve Porque eu me sinto num bang bang de faroeste Você é tão pequeno, eu bolo pra você, sou a um Everest Tão grande, como se fosse até uma montanha Pra mim você sabe que cê apanha Eu me escondo a cara na norte Eu uso o meu racional Tô na norte, na neste, na oeste, na sul Por isso eu vou pro nacional Eu tô botando a cara em todas as batalhas Eu não tô atrás só do prêmio e de aderir da medalha Por isso mesmo eu posso até dar uma falha Mas topique o Kiko que eu não misturo com essa gentalha Um baixo nível de rima que você apresenta Eu sei que no momento não argumenta Já que cê falou de Cazuza e falou de ruptura Se assunto é rock, no hip-hop eu tô cavando só tem cultura Como se eu fosse uma banda Mas eu tô atendendo a demanda dos ingressos Por isso no momento eu faço o verso Eu sou tipo para-lamas Porque eu tô atrás do sucesso E você sabe que eu não tô Fica na neve Eu vou fazer meu verso e aqui eu não vou ser breve Por isso te mostro que eu uso o cerebelo A mente tá pegando fogo Mas o coração é de gelo Porque eu não ajo com emoção Igual vários falam Faz promessa que é campeão Parceiro, eu uso a minha intuição Maldito homem que não confia no poder da razão Mas eu confio Eu sei que eu posso fazer a sangue frio E por isso que eu vou matar você Cê tem um canela seca na cintura Eu tenho rimas tão bonitas Que podem entrar em quadros com moldura Daquele jeito e é nem com atadura É, é pedra mora e o tanto bate até que fura Mas não tô com fura nem com moletom na cinta Eu tô fazendo as rimas de ser totalmente quinta No Ana Rosa, na Leste, na Norte, Aldeia Eu tô fazendo hip-hop correr na veia Cê tá ligado que cê vai tomar o coro E se o hip-hop corre na veia cê vai precisar de soro Mas meu cristal é positivo Se eu tô em cima desse palco é por algum motivo Por isso que eu te mato nobre o leque O teu sangue joga na parede Mas não é Castilda Becker Pra falar que é arte Pra falar que é parte Pra falar que no bang bang é pronto pro combate Eu também vou pro nacional pois não sou prefeito Mas eu vou buscar aquilo que era meu por direito E eu não tô prometendo O que é Berleste põe a luva que vem pancada O que é Paulo na resposta? Daquele jeitão É terceiro round familiar Quem que é terceiro round cabuloso grita sangue Sangue! Grita sangue! Sangue! O Renato grita joga a mão pro alto, tá certo? Solta o beat DG Quem não grita eu tô acima do G1, tá certo? Sangue! Vem! 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 Vem geral com a mão pra cima e vem! 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 Assim ó! Assim ó! Assim ó! Temos a camisa pro o oi Estampado na meia o titano no Pão Black Jam Raticar o quê? É o quê? Raticar o quê? Doné tá gascando o cu sublei de dofo com a lente Transition É hoje ele é Raticar o quê? Vem! Raticar o quê? Temos vendo? Vem! 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 Coral! Go! Yeah! Yeah! Três! Dois! 1! Trima! Então tá suave meu mano Que eu vi que sou freestyle não é bacana Eu não sou o Holy Punch Man, mas mato com os toko e eu nem sou Saitama Sabe por que, meu mano? Vou te bater e meu cintalino é caro Mas com você não esbarro, para lamas, para lamas Eu trouxe essas joias do bairro, tão galinosas Por isso que eu não faço truque, eu te mato no destaque Eu não rimo igual o Puck, mas hoje eu rimei nas Puck E sabe por que, mano? Eu tô em cima do palco, então cala sua boca Eu não rimo igual o Puck, mas eu mato japonês porque hoje eu tô pouca Hoje você tá com o meu mano, você sabe que minha rima é intuitiva Sou Pica Derson Silva, você é o Saitama? Como que cê ganha se seu adversário não é uma esquiva? Não tem como, porque cê só vai derrubar no soco Você pode rimar lá na Puck, mas lá na Puck cê rimou pouco Por isso que eu te mato, que meu verso ele é intuitivo Se o assunto é até faculdade, eu tô usando o campo facultativo E é por isso que você só dá falha, e o Apolo vai sair com a medalha Eu me formei, foi na rua, e dentro do canudo tinha folhinha que desce a batalha Você é o Anderson Silva, o que me move é o hip hop Realmente você é o Siva, luta pra caralho, o que te para é o anti-dope Sabe por que você falou da esquiva? Por isso que isso é escroto Sou Mohamed Ali, tu joga pro lado, eu desvio pro outro É, exatamente o que eu disse quando o assunto é esquiva Mas cê falou que o que me para é o anti-dope O que me para nunca vai ser o hip hop, nem a rima intuitiva Por isso meu mano, eu mato, eu tô no extremo Meu talento é grande, ele nunca foi pequeno E o Young e eu tô matando no sereno Sou uma cobra que agora é a pobre do próprio veneno Eu não provo do próprio veneno Pra você, tá pequeno, por isso não vai pro céu Agora aqui eu vou te batendo Por isso que cê cobra, você virou cascabel Eu tô rimando pra caralho, você é um pastalho Meu mano, agora eu dou trabalho Mas essa criança mimada que toma porrada Pobre cascabel, tá chorando, balança o chocalho Ei, eu babalho seu chocalho Cê tá ligado que eu te mando se fuder Lógico que eu sou a cascabel Mas eu casco o bico de MC fracassado igual você Você tá ligado que você ficou no quase Pobre, pô, apolo, kamikaze Seu assunto é cobra, é o coral O coral gritando que é o apolo pra próxima fase A próxima fase não é a do regional Eles grita apolo para a próxima fase Que é em estado terminal Você não racha o bico no bico do corvo Por isso que cê vai cair Cê tá no bico do corvo Cê perdeu pra mim, eu nem sou o brindon Lee Ele não o brindon Lee Mas você sabe que eu nunca opri igual com a caixa Você falou que eu já tô nesse bico do corvo Mas eu não vou cair no genjutsu do Itachi Por isso mesmo que eu te moto que cê é ruim O meu estado é terminal, mas eu vou causar seu fim Lembra que você falou do IML Eu te matei o Instituto Médico Ele não foi tão legal assim Põe, 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 põe Aquele jeitão certo Aí Muito barulho pra esse terceiro O Rode Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe, põe 3, 2, 1 Voto pra cada, hein, mano Vamo na platã daquele jeitão Votou pra um Não vote para o outro Não existe final do Boutrin, certo? Daquele jeitão Barulho pra gangas Barulho pra gangas Barulho pra gangas Barulho pra gangas Pode Pode Aí, rapaziada Antes de ser MC Nós é sujeito homem, certo, mano Analisando o contexto aí do round, mano Do terceiro Na minha concepção, mano Deu o Apollo, tá ligado, mano E eu não vou ficar, tipo, mano Tá ligado E o bagulho é o quê, mano A primeira que eu tô tentando Vai ter várias, mano E pra mim o Apollo, mano Realmente passou Porque ele rimou mais, certo, mano Isso não é o fim de tudo, não Não vai buscar certo É isso, então, certo? Apollo na grande final Vai ver na rosa Muito barulho E muito respeito Proangulho Proangulho Proangulho